Apesar de algumas pancadas de chuva isoladas, o paulistano aproveitou bem o aniversário da cidade, já que hoje fez sol e calor. E nos próximos dias a umidade deve subir um pouquinho e a possibilidade de chuva forte aumenta. Luciana Magalhães traz agora informações sobre o tempo em São Paulo e em todo o Brasil. Amanhã uma frente fria avança pelo sul do país. Ela deixa o céu carregado e provoca chuva a qualquer momento com chance de temporais entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Nas demais áreas da região o sol aparece, mas são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. O mesmo ocorre com o Mato Grosso do Sul e o centro-sul do Mato Grosso e também de Goiás. Já no oeste da Bahia a chuva não dá trégua e são esperados grandes volumes amanhã. Bem, tempo aberto com sol e ar seco apenas em Roraima e nesta área que vai do leste do Ceará até o nordeste da Bahia. Máximas amanhã de 30 graus em Belém, 33 em Salvador e 31 graus em Curitiba. Já no estado de São Paulo o dia começa com bastante sol, mas por causa da umidade do ar, nuvens se formam e ocorrem pancadas de chuva isoladas. Em alguns lugares ela pode vir com forte intensidade. A temperatura sobe passando dos 30 graus em todas as áreas. No centro-oeste a máxima pode chegar aos 37 graus em Presidente Bernardes. Já no norte, máxima de 33 graus em Barretos e de 30 em Franca. E no litoral, máxima de 34 em Santos e de 33 graus em Caraguatatuba. Até quinta-feira aqui na capital, sol com pancada de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas variam. A máxima deve chegar aos 32 graus amanhã, aos 30 na quarta e aos 27 graus na quinta-feira.